Nesse tempo que você tava produzindo o canal, tava com o Instagram, por que que você foi bloqueado o Instagram no final dos contos? Eu perdi ele, cara, apareceu um site fake com legenda toda em inglês, daí eu achei que era o suporte do Instagram e digitei minha senha sem querer. Entendi! Em uma parte dizia ali pra mim digitar o password, que é a senha, e caí no conto do vigário, né? Caí que nem um patinho. É que os guris são meio tongo, né? Mas às vezes tem males que vêm pra bem, né? Ah, eu fiquei bem mal, eu pensei em desistir, me abalei bastante, porque eu demorei muito pra conseguir aqueles 40 mil seguidores, e daí eu tive que começar um Instagram com nenhum seguidor, eu pensei, bah, perdeu a graça. E aquela grade lá tinha muito... Entendi! Tinha, bah, tinha uma grade bem rica, com um monte de coisa. Até o vídeo do sapo fazendo apoio, não sei se você viu esse. Eu vi. Tem um sapo pagando 10 flexões ali. Porque ali foi da hora, e a galera curtiu mais que eu fiz o meme, e botei a mão na boca, a mesma mão que eu botava no sapo, a galera ficou zoada com aquilo ali, disse, bah, o cara é doido mesmo. Os caras comentaram, vai dar um monte de cobreiro na boca. Eu digo, capaz, os guris têm anticorpos infinitos. É anticorpos eternos, né? Tu cresceu na roça? Não, eu sou da cidade. Tu é da cidade? Sou da cidade. Como que foi? Você cresceu em São Paulo mesmo? Eu cresci em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, é dos cento e poucos quilômetros de Porto Alegre. Entendi, entendi. Era uma cidade interior. Não, Santa Cruz é cidade, é uma cidade pequena, tem 200 mil habitantes. Pode crer, pode crer. Não é pequena. Não, pra 200 mil habitantes é uma cidade da hora já, é uma puta cidade. E é uma cidade muito bonita, cara. É uma cidade de migração alemã, né? Ela é... A movimentação lá é o tabaco, né? O que move a cidade é o tabaco, é a região das indústrias do tabaco. Filipes Morre, Souza Cruz. Entendi. E gera muito emprego isso lá, né? Pode crer. Entendi. 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 Obrigado.